A Dona Aranha Nossa, como está difícil fazer essa casinha com toda essa chuva A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Ai, sobe, desce, sobe, desce E ai, essa casinha tá me dando muito trabalho A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ai, meu Deus! Eu tenho que terminar essa casinha logo! Assim, como eu vou me abrigar? A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e agora está contente Ai, finalmente! Acabei de construir minha casinha! Ah! A Dona Aranha desceu pela parede